Próxima pergunta Quais são os exames mais importantes para um atleta que quer iniciar uma preparação? Isso é uma ótima pergunta Excelente pergunta Vou dar uma lista básica dar uma lista cara A básica Se eu quiser pôr aqui tudo, dá pra pôr tudo Mas aí fica muito fácil E aí também fica caro Então, primeira dica Procure Preço De convênio sem ter convênio Pra quem não tem Então esses doutor consulta, medpreve Esses sites onde você consegue Pedir exame Com um desconto que você teria Se tivesse um convênio Não chega lá na boca do caixa E leva tua listinha não Vai ficar caro É igual o hotel As vezes eu fico em hotel e olho lá Você olha o preço da diária Pro otário, né? Tá na parede lá Oitocentos pau Porra, é Mil e duzentos Mil e seiscentos uma noite Aí você entra no booking ali E tá duzentão Trezentão Quatrocentos O laboratório é a mesma coisa Chegou lá de surpresa Você vai tomar surpresa Entrou por sites e aplicativos Que tem isso Aí você já tem um preço diferenciado Geralmente é menos da metade do preço Do balcão Ótima dica É um desconto importante Outra coisa da citar é É só no Brasil Que eu faço o exame que eu quiser Sem passar por um médico, né? Ah, é? É só Pô, eu tenho paciente que Tenho um casal, por exemplo Que mora nos Estados Unidos E é no Brasil Quando eles estão nos Estados Unidos E tem que fazer exame Primeiro eles tem que ir no médico Que vai solicitar Morre de consulta Duzentos dólares cada um Mesmo que for particular Eles não fazem Não faz Você não pode chegar Você não pode comprar um CEPAP Sem receita médica nos Estados Unidos Nem seringa, nem agulha É desse nível Então a saúde lá é bem engessada O cara quer fazer um exame Eu quero pagar o exame Não, você vai no médico Então primeiro Esses meus pacientes Eles vão no médico Com os exames que eu gostaria Que eles fizessem E eles vão sair com a lista Que o médico quiser Ai, caramba É Então às vezes o médico fala Não, isso aqui eu não quero pedir Qual coisa? E foda-se É O cubão passa por isso O cubão, o cubão O cubão é um ano de Estados Unidos Então aí vai ser os duzentos Rapaz, tô esperando Tô esperando Tô esperando Meses Pra sair Uma lista de exames Que o meu médico pediu no Brasil Que eu tive que fazer aqui E é exatamente Como o Gabriel falou Exatamente É É esse sofrimento E aí assim O que aqui no Brasil Tá Uma lista de exames Que aqui faria por quatrocentos reais Lá vai sair uns Mil e seiscentos dólares É isso aí É Verdade É foda Então E assim Aqui lá é tudo muito centralizado Uma saúde muito hospitalar Grandes centros E custa caro E tem que remunerar bem todo mundo Então é foda Mesmo a maioria das máquinas E a gente sempre de lá Sim É a mão de obra que encarece Mão de obra Então aqui no Brasil É o único lugar que você Porra Eu baixo um aplicativo No meu celular Eu tico O que eu quero Pago com o cartão de crédito E ele ainda por cima Por exemplo Tô falando do aplicativo Que eu uso lá em Curitiba Que não tem aqui em São Paulo Ele vai me mostrar Num raio de cinco quilômetros Da minha casa Todos os preços De todos os laboratórios Uou E ele me dá por ordem de preço O mais barato é esse Fica a um quilômetro da sua casa Caramba Então assim Só no Brasil que você tem Isso Esse acesso Esse acesso Então assim Uma coisa que eu Tô alongando a pergunta Porque tem Mas é legal É curioso entender isso É legal entender Eu acho assim Às vezes você vê discussão De coaches gringos E aí o cara pega e fala Olha o gato pedindo um chamego O mito Ele faz questão De vir em todas as lives E podcasts Que nós estamos fazendo Mas é legal ele pedir um chamego Ele tá aprendendo Então aí às vezes assim Hoje né A gente aqui no Brasil O pessoal que eu acompanho Faz exame A cada dois, três meses Eu faço qualquer alteração Que eu acho necessário No protocolo E eu vou saber o resultado Daqui dois, três meses Eu vou comparar Então isso me dá Uma possibilidade De aprendizado Enorme Porque um coach gringo Que nunca fez exame Você vai traçando uma curva né Exato Então você vai vendo Aqui a gente fez tal coisa Ah Essa atleta que entrou Com o estano Aconteceu isso aqui Com o perfil lipídico Tá Não é bom pra você Essa droga Você não vai usar mais Lá O cara não vai saber Porque ele não tem exame Ele dá um tiro no escuro Caramba Às vezes o cara vai fazer exame Uma vez por ano Até pelo valor Mil e seiscentos dólares É a preparação do cara Legal E quais seriam os exames básicos Exames básicos Hemograma Que é o exame Que vai medir aí Quantidade de células O tamanho delas Viscosidade sanguínea Hemograma Que é muito importante né Muito importante Porque os hormônios Atuam diretamente Principalmente na viscosidade sanguínea Exatamente E hemograma é quinze reais Não dá pro cara dizer que é caro Caramba Quinze reais É muito barato Puta merda Então hemograma Perfil lipídico Que é onde os esteroides Podem fazer bagunça Né Então os colesteróis Enzimas hepáticas Que a gente chama Hepatograma Aí se quiser Que detalhe Quais enzimas A gente mais Vai dar atenção A gente vai querer ver TGO e TGP Mas sabendo que são Influenciados pelo treino Então já que são Influenciados pelo treino Aonde que eu vou Complementar a minha informação Gama GT Fosfatase alcalina Lactato desidrogenase Então aí eu já consigo Então aí eu já consigo ter Um panorama legal Do fígado Legal Vou pedir bilirubinas Pra ver como é que tá O caminho Fígado Bilifezes Pra excreção de medicamento Vou querer ver Lista barata né Barata Parte renal Uréia e creatinina Legal Aí se eu tiver Dúvida Né Deu um valor alterado Puta não sei se é Porque a dieta Tá hiperproteica E eu vou reduzir A proteína Ou se a pessoa Não tá bem hidratada O que que tá acontecendo Aí eu posso Complementar Com cistatina C Que é um exame mais caro Tá Mas isso é em caso de dúvida Ou seja Depois que o resultado sai Isso Legal Pedir um parcial de urina Que também é um exame Muito barato Coisa de 15 reais também Já cobrimos Parte de célula sanguínea Cobrimos o fígado Cobrimos o rim Existe E cobrimos o perfil lipídico Muito importante Tá bem coberto já? Tá O básico do básico? O básico do básico Tá bem coberto Beleza Lógico Encontrou alterações Vai investigar Acabou Né Homem Vai querer ver o PSA também Ver se a próstata Tá crescendo Devido ao uso de hormônio Então pode Pode adicionar isso Mas já sai do básico esse Tá Essa cobertura basicona Que você passou Quanto você acha Que custa em média Buscando um aplicativo Um caminho mais barato Pra internet Em Curitiba Esses exames Eu vou pagar 350 reais 350 reais No máximo Há quanto tempo Um atleta que vai competir Durante o ano inteiro Vai competir que eu digo Fazer um off-season Chegar num pré-contest Uma preparação de 10 semanas Qual é a tua indicação Pra periodicidade de exames? Cada três semanas Três semanas? Não Três meses Três semanas Ah bom Não Três meses Três meses Mas assim ó Vamos trazer pra realidade Da galera aí Deixando o ideal O mundo ideal é três meses O cara que tá em casa aí Nós vamos fazer Começo Antes de começar o protocolo Pra ver se não tá doente já né Se não Você tá pronto Pra um trabalho Exatamente E pra eu saber Onde é que eu tenho que voltar Então esse é o meu baseline Eu tenho que voltar aqui Interessante Vou fazer no meio do off Eu gosto de ver a pior cenário possível Quando o cara já tá mais retidinho Mais gordinho É E vou fazer lá Tipo Saiu do palco Faz mais um exame Pra saber o que fazer depois Legal Então assim Você já sabe Você conseguiu ver Como é que tava antes No offzão sinistro Pior momento possível E depois do palco Que também é um dos piores momentos Onde você fez Todo o protocolo de finalização Ou seja Nós estamos falando De mil e cinquenta reais Pra cobrir uma preparação inteira Com segurança Pré, durante e pós Sim Cara Posso falar Isso é uma Não paga uma caixa de sizing Não paga uma caixa de sizing Não paga uma caixa de sizing Uma caixa de sizing é um pó e meio É E muitas vezes E muitas vezes as pessoas Diminuem a sua preparação Pra poupar dinheiro Pra colocar num ativo Que às vezes não vai ser o momento Que ela não tem tolerância Que ela não tem capacidade de usar Né E que poderia ser muito mais facilmente Previsto isso através dos exames Né O Gabriel Uma caixa de sizing Faz você ganhar uma competição? Não Ó Vamos colocar assim Vamos colocar um duelo Fazer exames ou tomar GH Eu vou fazer exames Com certeza Não sou retardado Então Eu acho que o atleta que escolhe Não Vou tomar GH O que o pessoal tem que entender Você não acha que é até pra performance também? Porque o exame também te traz resultado de performance Claro Porque às vezes eu Eu tô tendo uma deficiência Ou um excesso Que tá me atrapalhando No rendimento Pô, tô inchando pra caramba O que que tá acontecendo? Você vai em uma toque do alto? Sim Não Ou então o cara vê lá Faz um Faz um exame de urina lá E tá escapando proteína na urina Pô, tu tem que cuidar disso Tô com o que? Pressão alta no rim? Que qual que é o problema? Tem que regular Aí às vezes o cara não tem nenhum sintoma Ele tá com a pressão arterial alta E aí ele tá Se fudendo na preparação E alguns danos Ele vai carregar, né? Porque O que eu acho mais importante A gente Sempre ter em mente é Bodybuilding Leva tempo Se leva tempo Eu preciso Ser Minimamente O protocolo tem que ser minimamente destrutivo Porque ele é destrutivo Sempre vai ser É alta performance Quando você sai do fisiológico Você tá correndo risco Quando você não tá O pai do céu colocou aquilo Não é à toa Você tá na estrada Você tá acima do limite de velocidade Tudo bem Você pode ter ABS Você pode ter algumas Controle de tração Algumas tecnologias Que te permitam ter Uma maior segurança Estando acima da velocidade Mas você sabe Que você tá acima da velocidade É isso Caramba Que manchera Que manchera Estando acima do limite de velocidade Estando acima do limite de velocidade